A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Muito boa noite, meus queridos ouvintes, amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal. Neste momento eu vou estar orando para que Deus venha entrar com providência em tudo o que você precisa, em tudo o que você necessita. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que conhece os nossos planos, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos em nossas vidas, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meu Deus e meu Pai, é diante da Tua presença, Senhor, que eu entrego cada vida, Pai. Cada pensamento, Deus, cada coração. Oh, meu Deus e meu Pai, venha entrar com providência, Deus, em tudo o que esta pessoa precisa. Em tudo o que ela necessita, Deus, venha cobrir com o Teu manto sagrado. Venha revesti-la, Deus, com o Teu sangue. Venha quebrar, Deus, todo o mal, Pai, contra esta vida. O Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o Seu reino celestial. Ó, Papaizinho do Céu, hoje nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo, Pai. Com fé e determinação, Papaizinho do Céu. Porque a Tua Palavra diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Dá-nos alegria, Papai do Céu. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós temos uma nova vida, uma vida transformada. A quem tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra não há, ó Deus, maior do que o Senhor. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ó, Deus Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, a nossa vida. Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso que trabalha, Deus, em favor das nossas vidas, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Que o Senhor venha repreender, Deus, todo o mal, Papai. Que o Senhor venha repreender, Deus, toda a ação do inimigo, Pai, contra nossas vidas. Ó, Papaizinho do Céu, toca nesta vida agora, Senhor Jesus. Vai dando alegria, Pai. Vai dando paz, sabedoria e entendimento, Papai. Porque o Senhor, Deus, diz, eu sou o Deus que te tirou da terra, do Egito e da escravidão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui neste momento. Nós cremos, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Papai. Por tantas graças que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Porque a tua palavra diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Aquetai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. A vontade de Deus, seja qual for, ela é a melhor para a tua vida. A vontade de Deus é a melhor para a minha vida. A palavra do Senhor é a lâmpada que ilumia os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Ô, Papaizinho, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te pedir perdão, Papai, por todas as nossas falhas. Mas nós queremos te agradecer, Papai. Por tantas maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito. Pelas suas grandezas, ó Deus, obrigado, Pai. Pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério, Papai. Pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor tem nos dado. Ô, Papaizinho do céu, pode mil cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada vai te atingir. Porque o Senhor está cuidando da tua vida. O Senhor está tocando neste momento com suas mãos poderosas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Deus Todo-Poderoso venha quebrar todo o mal. Venha afastar tudo o que limita, em nome de Jesus, em nossas vidas. Ô, Papaizinho do céu, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai, que esta pessoa venha conhecer, Pai, a tua verdade. Que o Senhor venha libertar a Deus agora. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha repreender, Deus, toda a demanda do inimigo, Pai. Toda obra contrária, toda palavra contrária. Toda maldição hereditária, maldição paga, maldição mandada. Que o Senhor venha repreender neste momento, Pai, pelo poder do teu sangue. Ô, Papaizinho do céu, adentra, Deus, agora nesta casa, Pai. Neste lar, nesta família, Papaizinho do céu. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que nós confiamos, Papai. Ô, Deus Todo-Poderoso, vai tocando Jesus agora nesta casa. Nesta família, Senhor Jesus. Porque a família é o projeto de Deus. O inimigo quer destruir a família porque ele não tem família. Ô, meu Deus e meu Pai. E o segredo da vitória é saber que na hora de agir, é a hora de parar. Me busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus enquanto você pode. Busque a Deus porque ele é o nosso Pai. Ele é a grande inspiração das nossas vidas todos os dias. Tenha intimidade com Deus. Busque a ele em todos os momentos da sua vida que ele vai te ouvir. Ele vai te abençoar porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Querido Deus, vai tocando o Senhor Jesus neste momento, Papai. Ô, Papaizinho, fala a Deus. Fala o que o teu servo está pronto para ouvir. Ô, Papaizinho do céu. Aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças. Vou bem alto como as águas. Corre e não se canso, Papai. Caminho e não se fadigarão. Ô, Papaizinho do céu. Subirão com as asas como águias, Senhor meu Deus. E neste momento, Papaizinho do céu, eu te peço. Que o Senhor venha derramar a tua graça, Deus, o teu poder, Papai. Que o Senhor venha dar força, Papai, para aquele que está cansado, Deus. Aquele que está triste, Pai. Aquele que está fadigado, Papai. Que o Senhor venha abençoar neste momento. Que o Senhor venha derramar graça, Pai. Sabedoria, Pai. A tua palavra diz, clama a mim e eu responderei. Quando me invocares de todo o teu coração. Clama a mim e responder-te-ei. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos respondendo. Que o Senhor está nos ouvindo, Papai. E nós cremos na vitória. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor neste momento está abençoando, Papai, a nossa casa. A nossa família. A nossa vida, Senhor Jesus. Vai de encontro agora, Deus, com esta pessoa. Vai tirando, Deus, toda a tristeza, todo o desânimo, Pai. Vai tirando tudo que não provém de ti, Pai, na vida desta pessoa. Entra, Deus, com tua providência agora. Entra, Deus, com tua provisão, Papai. Tu és Jeová Jirepa, o Deus provedor. O Deus que provém nossas vidas, Papai. Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que salva. O Deus que batiza.